Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais uma aula, né? Então essa é a segunda aula. Aqui eu coloquei até essa figura que eu perdi naquela anarquia do computador, de arrumar isso, aquilo. Essa maravilhosa arte que fizeram em mim em homenagem aqui se perdeu. Então se o autor, que eu não me lembro agora qual que é, ver e puder fazer novamente, eu vou agradecer de coração o tabuleiro de um milhão de casas, onde é jogado em Júpiter, né? Então muito bacana mesmo. A galera de Júpiter aí também, um abraço ao pessoal de Júpiter, aos meus mestres, né? Então vamos lá. Pessoal, essa segunda aula, ela também é informativa. Por que ela é informativa? Porque a aula de amanhã, nem é eu que vou dar. Eu chamei o único S-G-M-I-E do mundo. Ele é único, né? Então S-G-M-I-E significa Super Grande Mestre Internacional Emérito. Então essa aula, ela é tão importante que deveria ser feriado nacional. Então nada melhor do que fazer um feriado nacional, né? Essa aula, pessoal, ou essas aulas, eu não sei ele em quantas aulas ele vai fazer, vai ser a base de tudo. E vai ser uma aula, assim, bem beabá. Se a pessoa achar que conhece e pular, vai chegar no meio do curso, essa pessoa vai ter uma dificuldade imensa em acompanhar. Porque tudo vai ser baseado nas aulas aí, acho que três e quatro e cinco. Não sei se ele dá numa aula só, se duas ou em três, né? Mas vai ser baseado nessas aulas. Por que baseado nessas aulas? Veja, esse curso, ele foi criado porque eu acompanho damas desde o nascimento da Confederação Brasileira, em 1965. Embora eu entrei em 79, tinha várias pessoas. A maioria estava vivo ainda, né? E eu acompanhei toda a história. Então, se você pegar de 1965 pra hoje, você vai ver que nós não tivemos um único jogador que chegou, né? A mestre por estudo. Chega por talento. Tipo o Mazola, o Vinícius, o Alain, né? Que já nasce sabendo damas, né? Mas o pessoal, o que a gente escuta do pessoal, geralmente, é que estuda, estuda e às vezes até piora o jogo. Vocês vão entender por que que isso acontece, tá? Vocês vão começar a estudar de uma maneira diferente, mas essas aulas é fundamental pra isso, tá? Então, os cursos de damas, geralmente, o pessoal dá pra vocês. Olha essa abertura, você pega o fulano nessa abertura, você pega... Peraí, como pega? Se você viu, o seu adversário, a chance do seu adversário ter visto também é enorme. Se ele não viu, não é um adversário à sua altura. E você quer aprender damas pra jogar lá com as mais fortes, né? Se não for isso, é só pegar quem não sabe nem mudar as peças, você joga 100 partidas e ganha 100 partidas. Eu acredito que não é esse o objetivo da pessoa. O objetivo da pessoa é crescer. E você não vê crescimento nessas pessoas. Ele decora ali duas, três, quatro partidas e não sai daquilo. Então, esse curso aqui que eu vou dar é a raiz. Como surgiu a abertura, o que é meio-jogo, o que é final? Como que você pode estudar o que já existe e tentar criar o que não existe, tá? Como que você vai coordenar o seu estudo sem essas aulas aqui? Se você não absorver essas aulas, você não vai conseguir fazer isso, tá? E vocês vão ver que durante o curso nós vamos ter várias situações onde a neurolinguística vai ajudá-los, tá? A neurolinguística quer dizer linguagem do cérebro. Neuro é cérebro. Linguística é linguagem. Então, neurolinguística é linguagem do cérebro. Como que vocês vão... A parte que vocês vão ter que decorar, como que vocês vão decorar mais fácil, tá? Então, eu vou usar várias técnicas aqui neurolinguísticas para que vocês tenham a memorização, ok? Outra coisa, vocês não devem compartilhar esses vídeos das aulas. Porque se a pessoa não pegar o curso inteiro, ela vai se atrapalhar todinha, tá? Então, só vai entender o curso quem começar lá no comecinho mesmo e esquecer o que sabe, né? O que nós vamos aprender aqui é raciocinar em cima do tabuleiro. E como se raciocinar, né? Então, você vai pegar uma abertura, você vai entender o que está acontecendo naquela abertura e você vai ter condições de inovar, de procurar linhas próprias, né? Igual eu pus lá na abertura russa, né? Na defesa Ruffing, que é a abertura, a defesa russa, né? Eu pus defesa Ruffing. Foi uma linha que eu criei, né? Então, esse tipo de coisa é bacana, né? Você ficar estudando e criando alguma coisa. Ok? Então, pessoal, ele já está em trânsito, né? Eu não vou falar o nome dele. Eu vou deixar ele se apresentar a vocês. Não é o mestre Melância, tá? E esse super mestre vai vir, né? Até minha esposa está doida para conhecê-lo, que ele já marcou umas quatro vezes e não veio. Mas amanhã eu garanti que ele vem. Ele já está em trânsito, né? Então, amanhã ele vai estar aqui dando essa aula aqui para vocês. Ok? Então, a segunda aula, pessoal, seria isso daí. Informar vocês, né? De como vocês devem se comportar, né? E que a partir da terceira aula é que o pega e começa. Então, até agora vocês só tiveram orientação de como vocês vão aproveitar melhor o curso. E aproveito aqui para pedir desculpas aí para vocês, que era para postar a primeira aula no dia primeiro. Aí eu tive que inesperadamente viajar e daria tempo, né? Mas o hotel que eu estava, a internet não ajudava, né? E aí mesmo o dano de hotel não deu. Então, o único atrapalho que teve é que essa aula que eu estou dando agora para vocês aqui, ela seria no começo da semana. E a outra seria hoje ou sábado. As duas vão ficar juntas, né? Então, a semana que vem tem mais uma aula e aí na outra semana mais duas aulas, né? Então, é uma semana uma aula e outra duas. São seis aulas por mês. E vocês devem dar o feedback. E a partir de hoje, como volta ao normal, tudo que está lá no grupo eu vou responder para vocês. Eu só vou pedir que vocês não mandem mensagens isoladas de alguma dúvida. O que vocês devem fazer? Anota a dúvida de vocês. Aí na live eu vou responder todas as dúvidas. Então, pode ser que a sua dúvida seja do seu companheiro, tá? Então, para responder um por um, onera bastante. Para responder com todo mundo junto é bem mais fácil. Ok? Então, é isso aí. Um grande abraço. E até amanhã com o nosso super grande mestre internacional emérito. Ok? Aquele abração. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.